Olá, meu nome é Daniel Pedrosa e eu trabalho na Engenharia de Manufatura da Embraer. Nos últimos meses, todos no mundo têm sofrido muito com o surgimento dessa doença chamada Covid-19. Nós da Embraer, em parceria com fabricantes de respiradores nacionais, temos trabalhado para minimizar o impacto dessa pandemia em nossa sociedade. Na Engenharia de Manufatura, o principal desafio é adequar os nossos processos à fabricação de componentes que possam ser montados nesses respiradores. Além disso, estamos também avaliando processos, tecnologias e soluções capazes de aumentar a nossa capacidade de combater o Covid. Tenho certeza de que juntos superaremos esse desafio, mas até lá é importante que todos se protejam e sigam as recomendações. Legenda Adriana Zanotto